Fala, galera! Chegando pra mais um vídeo aqui no canal, depois do Clássico dos Milhões, tá? Entre Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco no Maracanã pra quase 70 mil pessoas e o Vasco venceu por 1x0. Deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, vamos nessa pra repercutir esse clássico que foi quente, acho que foi mais equilibrado do que muitos imaginavam e que deixa alguns recados aí pra essa reta final do Campeonato Carioca, viu? Vamos a eles então, a partir de agora, tá aí o Pumito, autor do gol, da vitória, um golaço do Vasco no segundo tempo e tem muita coisa pra gente debater aqui sobre o jogo, sobre o que foi a atuação do Vasco, sobre o que foi principalmente a atuação do Flamengo, de quem a gente espera sempre muitas coisas boas e a gente não vem acompanhando o Flamengo produzir bons jogos sob o comando do Vitor Pereira. Então, responde aí, manda aí no nosso chat, no nosso comentário, o que você achou do jogo? Achou justa a vitória do Vasco, que poderia ter sido maior se não tivesse perdido o pênalti o Pedro Raul? Vamos lá, né? Cara, eu acho que pra gente começar a analisar esse jogo, a gente tem que pensar um pouquinho do que era, de repente, a sua ou a minha ou a nossa expectativa antes do jogo começar. Porque o time do Flamengo, por mais que viesse aí de uma derrota nos pênaltis na disputa da Recopa Sul-Americana, mesmo, mesmo assim, mesmo baleado, vamos dizer assim, emocionalmente por essa derrota, o Flamengo ainda era o melhor time, ainda é o melhor time, mesmo perdendo o jogo. O Flamengo, e eu vou falar já já do Flamengo, mas eu tô só trazendo essa expectativa aqui pra falar especialmente do Vasco, que venceu, e depois trazer também a análise pro que foi o Flamengo, eu acho que o jogo foi equilibrado, tá? Comecinho, o Flamengo mesmo sendo um pouco lento com a posse de bola, o começo do jogo começou com o Flamengo tendo mais a bola, tentando chegar um pouquinho mais, e o Vasco sendo muito rápido no contra-ataque, e o Flamengo mesmo sem conseguir, vamos dizer assim, amassar o Vasco, criou uma puta oportunidade com o Gabigol, que perdeu uma chance cara a cara. E aí depois o Vasco teve duas bolas na trave com o Pedro Raul, duas bolas de perigo, e conseguiu, eu achei pelo menos, no primeiro tempo, tá muito mais confortável com o que ele queria propor do que o Flamengo, porque o Vasco tava sendo muito perigoso no contra-ataque, cara. E era cada bola que o Vasco saía em velocidade, e ele conseguia agredir, fosse com o Gabriel Peck, que tecnicamente não teve um grande jogo, nem o próprio Alex Teixeira, mas o Pedro Raul participou muito do jogo, tava esgotado ao final da partida, perdendo até alguns contra-ataques, porque ele já não conseguia mais correr, de tanto que ele participou do jogo, ele vinha pra fazer um pivô atrás do meio de campo, num primeiro passe que já vinha pra trás, e depois o Vasco achava uma bola, ou numa ponta, ou na outra, então achei que isso funcionou muito pro Vasco no primeiro tempo, e o Flamengo, numa boa, parece ainda uma bagunça que, por ter muitos talentos, ainda consegue criar oportunidades. Eu acho que é muito essa a minha visão do Flamengo. Então vamos começar pelo Vasco, que venceu a partida, organizado do início ao fim do jogo. Isso me impressionou no time do Barbieri na partida desse domingo, porque o Vasco, em momento nenhum, até depois de ter feito seu gol, que o Flamengo, acho que seria até natural, tentou imprensar o Vasco um pouquinho mais no campo de defesa, mesmo ali, o Vasco se manteve organizado. Faltou criar oportunidades, ou segurar um pouquinho mais a bola naquele momento do jogo, mas foi o pior momento do Vasco, logo depois do gol. Porque se a gente olhar a partida como um todo, o Vasco se manteve, como eu falei, organizado, finalizou muitas bolas do gol, obrigou o goleiro Santos a fazer várias defesas. O gol do Puma Rodrigues, do Pumeta, foi um puta de um golaço no segundo tempo, um chute de longe, afateado, um chute de... Primeiro, ele tem que ter muita coragem pra meter o pé naquela bola, porque a chance, às vezes, de acertar é pequena. E ele rasgou ela de cima pra baixo, meu irmão, velocidade até o fim, e não acha que o Santos tenha falhado no gol. E o Vasco, hoje, com o Andrei Santos, nesse domingo, tendo o Andrei no meio de campo. O Rodrigo fez uma boa partida na proteção, várias vezes no primeiro tempo, ele ganhando duelos individuais com a Rascaeta, o Jair também fazendo um bom jogo. Acho que no Vasco, hoje, não tem ninguém pra falar mal. Até o Miranda, quando sai machucado e entra o Capasso, eu achei uma baita partida do Capasso no jogo. Seguro, dando bote, tirando aquela mais forte, que ele até tomou o cartão amarelo no final do jogo, que ele vem também pra rasgar, cara, me impressionou a segurança dele num jogo desse tamanho, numa estreia, num clássico desse tamanho. Eu fiquei bem surpreso. Minha avaliação do futebol dele, nesse primeiro jogo que eu vi, foi muito boa. E, assim, todo o time do Vasco foi bem. O goleiro, o Léo Jardim, também, que teve que fazer várias defesas, porque o Flamengo produz, cara. Não adianta. O Flamengo, mal, coletivamente, mesmo assim, o Flamengo produz. Estão a destacar individualmente aqui, jogadores do Vasco. O Léo Jardim, atuação super segura do goleiro, nas bolas mais difíceis. Ele tava lá, numa bola também, no segundo tempo, que o Gabigol teve, que ele acaba se chocando também. Foi arrojado, saiu com confiança e com coragem pra fazer a defesa. Capasso e Léo, os dois zagueiros, bastante seguros. O Puma fez o gol. O André ainda acho que pode mostrar um pouquinho mais, mas é um moleque que tem uma qualidade diferente da média. É muito bom jogador. E assim, o Pedro Raul pode ter perdido o pênalti, mas ele foi importante hoje nas bolas que segurou, nas jogadas que ele criou lá no primeiro tempo, com duas bolas na trave. Enfim, seriam esses aí os caras que eu destacaria no Vasco. E aplaudir a evolução do trabalho do Barbieri. Tá claramente evoluindo com o time. O time tem sido cada vez mais consistente e hoje organizado praticamente o jogo todo. Coisa que a gente já não pode falar tanto do Flamengo, do Vitor Pereira, né? Porque o problema do que vem acontecendo com o Flamengo não é só ter perdido o jogo. E aí também não é necessariamente não criar oportunidades. Porque a verdade tem que ser dita aqui, gente. O Flamengo, com os jogadores que tem, ele vai criar seja o treinador qual for. Pode ser qualquer um no banco de reservas do Flamengo, com a qualidade individual que o time tem, o time vai criar oportunidades. E foi assim de novo. Por exemplo, já tinha sido assim no jogo lá contra o dependente do Vale no Morro. Não fez um grande jogo, mas teve duas boas oportunidades. Hoje, não teve domínio do jogo dentro da proposta que queria e mesmo assim criou oportunidades. Teve a primeira com o Gabigol. Teve outras aqui no segundo tempo também. Então, eu diria o seguinte, o Flamengo criou oportunidades apesar do Vitor Pereira. E eu já falei isso outras vezes. Eu acho que ele é um técnico que deve ser respeitado porque ele mostrou isso no Corinthians no ano passado que já tinha um bom elenco. O Corinthians tinha um bom elenco. E ele conseguiu levar o elenco a final de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores, enfim, vaga na Libertadores via Campeonato Brasileiro. Então, acho que ele provou que tem potencial, mas no Flamengo até agora nada. Zero. É impressionante, cara. Como o Flamengo não joga. Tinha ausência do Pedro, que não pôde jogar hoje e estava machucado. Tá bom. Aí você tem no meio de campo Thiago Maia, Gerson, Vidal, Arrascaeta, Everton Ribeiro no ataque ao Gabigol. Não deveria sofrer. Aliás, até com essa configuração talvez devesse ter mais controle, conseguir melhorar até o seu perde, pressiona e, de repente, até imprensar mais o Vasco. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Isso tem chamado muita atenção, cara. O Flamengo é um remendo de time hoje. Para o Vasco, é uma vitória que, pô, para o torcedor, esse torcedor de orgulho, porque você competiu contra o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, tem que ser levado em consideração para um time que até o ano passado estava desmontado e que foi montado agora. Então, mostra para o Vasco um sinal muito legal de evolução. Para o Flamengo, é de que está estagnado no trabalho do Vitor Pereira, não anda para frente, não consegue demonstrar o técnico português quais são as ideias dele de jogo. Eu confesso que estou completamente decepcionado com o trabalho dele até agora e aí eu quero só analisar um pouquinho das substituições que ele fez. Pelo que foi informado na transmissão da Band, o Thiago Maia teve um desconforto, algum tipo de toque, teve que sair por lesão. Aí ele vai lá e bota o Everton Cebolinha. Cara, o Flamengo não consegue jogar com o Gerson ou em Vidal no meio campo. É minha opinião. Fica muito exposto. E o Vasco nem explorou o tempo inteiro essa fragilidade. Mas, fosse um time de maior controle de bola e até porque o Vasco fez o gol cedo no segundo tempo e acabou ainda pesando mais a mão na questão do contra-ataque, mas fosse um time de maior controle de bola era para mandar no meio de campo do jogo. Mandar. Porque fica muito espaçado, fica pouco combativo e até pouco criativo. o Cebolinha é um cara que eu tenho criticado para cacete desde que chegou no Flamengo. Não tem jogado nada. Nesses últimos dois jogos contra o Flamengo agora e contra o Dependente Del Valle ele até botou a cabeça para fora d'água. Tentou respirar um pouquinho e mostrar um pouquinho mais do que ele pode. Porque até agora é uma decepção. Aí ele bota o Matheus França. Não entendi essa mexida no lugar do Everton Ribeiro. O Matheus França também entrou, pouco produziu. Enquanto o Matheus Gonçalves que foi entrar mais para o final do jogo entrou e está com um momento muito melhor individualmente. Está com muito mais confiança do que o Matheus França. Ele só foi entrar depois. Deveria ele ter entrado antes. Poderia até ter começado o jogo mas deveria ter entrado antes. Porque ele é um moleque de drible, moleque de mais organização. É dele um dos passos mais perigosos do segundo tempo. Então o que me parece é que o Vitor Pereira está completamente perdido, cara. Ele olha, eu acho inacreditável que a gente que não está no dia a dia do trabalho. Mas que conhece esse time do Flamengo? Olhe e pense em alguma mais soluções que de repente ele acaba não escolhendo. Então assim, é tenebrosa a situação do Vitor Pereira. Ele vai ter agora no meio de semana o jogo contra o Fluminense que vai valer o título da Taça Guanabara. Que assim, beleza, não vale nada mas vale a primeira colocação dessa fase classificatória e tem esse título. E depois ele vai ter as semifinais, eventualmente finais do Campeonato Carioca para, porra, respirar um pouco. respirar, eu digo mostrar algum tipo de evolução no trabalho. Porque é fraquíssimo, fraquíssimo o começo dele no Flamengo. É decepcionante. Eu vou falar uma coisa aqui que eu, com a qualidade do elenco do Flamengo chega a ser bizarro. O pouco que o Flamengo joga nas mãos do técnico português. Eu não consigo entender. Lembrando para a galera que a gente vai ter nesse meio de semana a rodada final do Campeonato Carioca a gente vai ter dois jogos na KZTV. Na quinta-feira os dois jogos envolvendo os times que a KZTV tem direito de transmissão sete e meia da noite. Vasco e Bangu e Botafogo e Portuguesa. Rodada final para a gente ver quem é que vai se classificar para as semifinais do Campeonato Carioca. Hoje para o Vasco fica uma alegria de ter visto o time jogar concentrado 100% do tempo porra bem consistente praticamente o jogo inteiro não se afobou com a pressão do Flamengo no final do jogo aquela bola na área aquela coisa toda olhando do ponto de vista coletivo foi o melhor time hoje. Para mim não tem dúvida disso. E isso é um mérito muito grande do trabalho que foi recém-iniciado. O mesmo tempo de trabalho do Vitor Pereira curioso mesmo tempo de trabalho do Barbieri num elenco que não se conhece ou que não se conhecia porque aqui o Vasco contratou 10, 11 caras para essa temporada então a régua de análise é a mesma do Vitor Pereira é a mesma chegaram início da temporada e aqui estamos olha como um técnico desenvolveu o time e olha como o outro desenvolveu o time isso é gritante na diferença dos dois e repito com um aspecto aqui que é fundamental o Vasco nem os jogadores se conheciam no Flamengo já tem esse conhecimento de quatro anos sei lá que está basicamente esse elenco jogando junto com uma mudança ou outra obviamente então não vou dizer que foi surpreendente o Vasco ter vencido o Flamengo nunca vai ser surpreendente num clássico que como diria o Mauro Betis o clássico iguala os desiguais num clássico um time que na teoria está um pouco atrás chegar e vencer e nunca vai ser surpreso o Vasco vencer o Flamengo mas é um recado legal é um recado de que o Vasco voltou de que o Vasco tem individualidades boas e que o Vasco está caminhando para o lugar certo e para o Flamengo é aquele sinal amarelo quase laranja chegando no vermelho para onde está indo o trabalho do Vitor Pereira o que está acontecendo com a equipe treinada pelo português deixe seu like se inscreve aqui no canal só sobre o pênalti que eu acabei não falando para mim pênalti claro defesa boa defesa do Santos é uma batida que não foi muito boa do atacante do Vasco Pedro Raul não pegou bem na bola bateu meia altura no lado ali é fácil para o goleiro defender clássico foi maneiro quase 70 mil pessoas clima daquele jeito que a gente gosta de ver e a gente tem uma reta final do campeonato carioca cara se a gente olhar o que jogam hoje os quatro grandes tá eu colocaria Fluminense o Flamengo deveria estar em primeiro lugar pelo elenco que tem tá mas pelo técnico e pela maneira com que tem jogado eu boto assim um pouquinho até abaixo do Fluminense Fluminense Flamengo Vasco os três assim numa distância mínima talvez não tenha nem distância entre eles talvez sejam os três no mesmo nível e o Botafogo pelos dois clássicos que perdeu em sequência um pouquinho mais abaixo porque decepcionou nesses jogos grandes apesar de ter vencido o Fluminense no campeonato carioca e a ver se o Volta Redonda vai se classificar porque se o Volta Redonda passar um dos quatro Flamengo não porque já tá classificado mas um dos três grandes vai acabar ficando de fora desse mata-mata do campeonato carioca a gente vai se encontrar então na quinta-feira lá na Casé TV com duas transmissões Vasco e Bangu Botafogo e Português às sete e meia da noite e nesse domingo no Clássico dos Milhões quem comemorou foi o torcedor Cruz Maltino e tem que comemorar mesmo porque foi uma grande vitória e vitória com golaço do Pumita deixe seu like se inscreva no canal foi mais um vídeo exclusivo gravado aqui pra galera do YouTube vamos embora rumo aos cem mil tamo junto até a próxima valeu Tchau Tchau Tchau